A gente precisa mudar a forma de como recebemos as investidas da direita. Eduardo Paes deu um show derrubando a retórica de uma MBL. Vamos ver? Vamos, vamos, pô. Vamos. Na verdade, é assim, ele usa a tática MBL, mas eu fui atrás investigar quem é. Ele é pré-candidato a vereador pelo Partido Novo no Rio de Janeiro. Não muda nada, absolutamente nada. Mas ele não é ligado ao MBL, ele é filiado ao Partido Novo, que é a mesma coisa, só com gente um pouco mais endinheirada, talvez. E ele tentou essa abordagem justamente com o sujeito mais liso da política nacional. E tem uma outra coisa que a gente tem que citar aqui sobre o Eduardo Paes, Obese. É o seguinte, o Eduardo Paes é um playboy, um playboy de São Conrado. Não é nenhuma pessoa que veio dos estratos mais populares da sociedade. Mas antes mesmo das redes sociais, ele construiu essa persona de bom malandro carioca, que vai pro samba, vai tomar cervejinha, vai no carnaval. Chapeuzinho. É, Chapeuzinho Panamá, que é boa praça e tudo mais. É uma construção de personagem bem interessante dentro da política analógica ainda. Porque isso vem de antes das redes sociais. E aí o cara tentou, mano, enquadrar o Eduardo Paes. Então é um negócio que não se faz, né, velho? Nem mesmo se você fosse do CQC. E olha que o CQC tinha pessoas que eram mais preparadas pra fazer isso. Por mais que você não goste do Danilo Gentili e do Rafinha Bastos, eles tinham a manha de fazer isso daí. Muito diferente dos MBLers e dos partidos novos. Então, cara, o brother chega ali totalmente despreparado, com aquele jeito de lerdão, de mongolão. E aí, Eduardo Paes, e o show da Madonna? E a corrupção? Acima de Eduardo Paes, meu irmão. É claro que você vai se fuder. Eduardo, essas obras que você está fazendo pra seleção, vai ter corrupção igual às obras da Olimpíada? Cara, acho que não. Vamos trabalhar pra não ter. Mas, ó, o problema é o seguinte. Estamos inaugurando muito e ainda tem muita obra pra entregar. É só o começo. E você quer que o povo acredite que não tem corrupção em nenhuma delas? Cara, eu espero que não. Acho que é importante a população acompanhar, ver de perto. Porque sempre tem. Você tem muitos fiscais, muita gente acompanhando. Na prefeitura são 150 mil servidores. Muita gente, né? Tem que reduzir um pouquinho, né? Cara, não sei. Porque, assim, a boa parte... Muito penduricalho. Não, a maior parte é um penduricalho até um pouquinho. Tem sempre. Mas a maior parte é professor. Aí o professor tem que ensinar as crianças, né? Não, com certeza. Com certeza. Tem que ter mais professor e menos carro comissionado. Mais professor não precisava ter, não. Tem professor suficiente pra dar aula pra todo mundo. Os carros comissionados são importantes também. Você tem que trazer gente de fora. Aqueles caras que você põe em cargo... Olha a cara de otário do sujeito, bicho. Isso que mais me irrita. Nossa, você é uma cara de otário. Paga lanche, cara. Isso que mais me irrita. Um cabaço, né? Um cabaço, né? Um cabaço, né? Um cabaço. Nunca viu os peitinhos. Nunca apertou o peitinho. Não. Não é o direito de morte. É, a vez que ele chegou mais perto de um peito foi agora. Do peito do Eduardo Paes. Sim. Né? É verdade. Eles têm que estar preparados e ali com um incentivozinho, ganhando dinheiro e extra. E a reforma das escolas, que tem crianças estudando em cima de caixote. O hospital que tem hoje. Claro, claro. O Partido Novo que se importa com escola pública, é claro. É engraçado esse cara ser do Novo, né? Como você falou, a ideia do voucher vem também do Partido Novo, né? Sim. Todo mundo só tem escola privada e com que o Estado dê vouchers para essas crianças estudarem em escolas privadas. Não ter escola pública a mais. Mas é engraçado ele preocupado com as crianças, com tudo isso. É muito Estado, né? O Partido Novo. Sim, não dá. Não é você. Uma pessoa caindo e montando num elevador dentro do hospital. Não é melhor colocar dinheiro nisso do que em Show da Madonna? Show da Madonna. E os caras daqui a um ano, três anos vão estar falando do Show da Madonna ainda, sendo que já foi ali, tem matérias fidedignas mostrando quanto de dinheiro voltou para o Estado do Rio de Janeiro. O Show da Madonna, que foi bancado uma parte pelo Estado, mas a maioria pela empresa privada, pelo Itaú, trouxe de retorno para o Rio de Janeiro milhões de reais. Só que o cara não está nem aí. É que nem a Lei Rouanet. Lei Rouanet, não sei. Cada um real que você coloca na Lei Rouanet, volta dois, três ali, né? Proporcionalmente ali da Lei da Cultura. Os caras vêm ainda com esse discurso. É o mesmo discurso da Lei Rouanet, é o discurso da Madonna aí. Para que vai trazer? E a resposta dele é muito boa, que ele não só vai trouxer a Madonna uma vez, como vai tentar trazer mais. E agora vai tentar trazer o U2. Ele gosta do U2. Mas é típico, né? Ele é do pagode. Porra, quando ele vai ouvir um rock, eu gosto de um rock pauleiro aí, tipo U2, Nickelback, Creed. Ele é do rock. Não está certo. Traga o Creed. Traga o Creed, Eduardo Paes. O cara do pagode. O cara exclusivamente do pagode. Quando ele vai citar umas bandas de rock, é sempre isso aí mesmo. É o U2. É o Bon Jovi, né? Eles nunca citam nada além dessas bandas mais clichês. Mas tudo bem. O Eduardo Paes, ele tem crédito na música para citar só o U2. Tudo bem. É, ele podia ter citado o Sambô. Seria muito pior. É, poderia ter citado o Imagine Dragons. Aí era foda. Não, aí é legal. Bloco de Carnaval em Santa Tereza, que você colocou dois milhões e pouco. Não, as coisas não são excludentes. Não são excludentes, mas você está deixando de reformar a parte. Não, não estamos, não. Por exemplo, a Rio Luz está ali agora. É isso. Fica parecendo que você só coloca o pessoal da prefeitura para trabalhar quando vem inaugurar alguma coisa. Isso é até uma concessão, uma PPP. Mas é importante, dá para fazer tudo. Vamos fazer mais show da Madonna no que vem. Vamos ter mais show no que vem. Vamos ter mais show? Show de quem, prefeito? Eu quero o U2. Mas com o dinheiro do povo? Dinheiro do povo. Mas não precisa, né? Precisa porque ele traz muito dinheiro de volta. Com o dinheiro do povo? Com o dinheiro do povo, cara. Dinheiro do povo, é bom. É bom porque ele fala, o cara acha que... Não, não, veja bem. Não é o dinheiro do povo. Dinheiro do povo. E vai voltar. Retorna tudo muito mais para esse povo mesmo aqui. Com o dinheiro do povo? Dinheiro do povo. Não precisa, né? Precisa porque ele traz muito dinheiro de volta. Não, porque aquela conta que vocês fizeram de quer ter 2 milhões de pessoas, a gente já comprovou que está errado. Não, já aproveitei. Mais 700 milhões ali. Você não viu a equação, a fórmula paramétrica que eu desenvolvi? A gente viu, a gente viu que estava errado. A gente comprovou que estava errado. Não, cara. Você viu as derivadas todas? Vimos tudo. Vamos colocar no vídeo. Vamos colocar no vídeo. Bota no vídeo as derivadas. Entende quando ele entender e me explica. Prefeito, não precisa colocar dinheiro do povo em evento, viu? Não precisa, prefeito. Não precisa, prefeito. Não precisa. Vamos continuar votando. Vamos continuar votando. É isso aí, cara. Está certo, Eduardo Paes. Tirar esse trouxa, esse panguão aí. Panguão. É um panguão, é um pagalanche. Você acha que o Eduardo Paes vai deitar para um pagalanche como esse? Não tem a menor condição, cara. O maluco é um dos predadores da política carioca. Chegou até o topo dela sendo liso, sendo esperto, sendo malandro dentro da política carioca para o bem e para o mal. Você acha que ele vai deitar para um pagalanche do movimento Virgens Livres? Esse aí é do MVL, não é do MBL, entendeu? Então, ele mostrou aí para o cara como é que trata esse pessoal que vem nessa abordagem antipolítica, com frases feitas, com tags, com lacração, tipo, olha o dinheiro do povo. O dinheiro do povo tem que ser investido em várias áreas, tá? Orçamento de uma pasta não vai para outra. Tem que ser investido. E uma cidade turística como o Rio tem que entrar no calendário de eventos, um show enorme mesmo, como esse que ocorreu da Madonna, ano que vem pode ser o U2, depois pode ser o Bon Jovi, a Beyoncé. Creed não enche nem o Pacaembu, meu irmão. Peraí! Não, não, não tem, não tem, não tem demanda para Creed, pelo amor de Deus. Creed é bom demais. É um show grande. Creed é o verdadeiro rock pauleiro. Mas eu não estou falando que é bom ou ruim, estou falando que não enche o Copacabana. Deixe sim, Creed é uma demanda reprimida, é uma demanda reprimida aqui no Brasil. Reprimida é ter o tesão pelo Scott Step, meu amigo. Creed. Aposta no Creed que você vai se dar bem, Eduardo Paes. Tem demanda, sim, uma demanda reprimida aqui no Brasil, Creed. E o Eduardo Paes também essa semana fez uma propaganda da Bolsa de Valores do Rio e chutou ali os Fire Align, mas vamos ver, né? Também foi muito bom. É, escolinha aí que é um legado péssimo do CQC, mas no CQC ainda quem fazia tinha algum talento para fazer esse tipo de abordagem. Agora com o MVL e o pessoal do Partido Novo, esse bando de chama-soco, não dá. Fala aí, meu. Atenção investidores, atenção população do Rio de Janeiro e atenção em especial meus amigos da Faria Lima, ela está chegando. Atenção investidores, aquela que movimenta um setor que só aqui no Rio foi responsável por mais de um bilhão e meio de reais arrecadados em ISS nos últimos três anos, que vai gerar empregos e negócios, estimular a concorrência e atrair capital. Deem as boas-vindas à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. A Bolsa do Rio representa a retomada do protagonismo econômico de nossa cidade. É bom para os cariocas, para a paulistada e para todo o Brasil. O lifestyle da cidade já está mudando. Já tem uns patinetes elétricos por aí, cada vez mais gente com copo Stanley e até uma turma de coletinho já estão vendo. Puta cara legal. Falando nisso, eu vou mudar aqui meu outfit, porque tem uma coisa muito importante. Sabe qual é a melhor parte? Sente aí. Aqui, o Beach Tennis é na praia de verdade. Me disse que tem trade melhor que esse. Tirou onda, brother. Tirou onda, velho. Tirou onda com a gente, que aqui o Beach Tennis enquadra. Daqui a pouco aquelas quadras são mal preservadas, né? Chega a dar umas coceiras ali, uma sarna na galera que frequenta. Mas aqui enquadra. Virou novidade aqui em São Paulo, uma febre. O Beach Tennis, o vôlei de praia. Mas enquadra. A gente não tem praia, né? Fazer o quê? Não tem? Tem? Tem. Agora tem umas ondas aí artificial aí nos condomínios, cara. Tem praia. Que condomínio, mano? Só vê a propaganda de TV. Eu assisto televisão. Nunca ouvi falar disso daí. Não assisto. Então, tô por fora. Tô por fora. É, tem umas praias, tem umas ondas artificiais que o Calejão e Calebaby também vão surfar. A partir de agora. E não, não nasceu ainda o filho do Calejão, tá? Não é uma gestação de três meses. Bruno Pereira, bis cantando Creed, por favor. Não, deixa pra outro dia, Creed. Eu não consigo me ter a tessitura vocal de Scott Steph, cara. Humilhou, humilhou a gente. Humilhou a gente com esse papo de beat tênis. Eu tô deprimido agora. Você falou de demanda reprimida. Eu tô deprimido neste momento quando ele falou de beat tênis. Mas a gente tem praia no estado. E praias muito boas, muito bonitas. Principalmente no litoral norte de São Paulo. Em Peruíbe também. Que é lá no litoral sul. Quase chegando no Paraná já. Mais um pouquinho no Paraná. Também tem praias muito bonitas. Pra quem é de fora aí e quiser visitar as praias de São Paulo. Saiba que vocês vão visitar praias muito boas. De verdade. Principalmente no litoral norte.